Bom dia! Então, continuando aqui no capítulo 16, trechinho pequeno aqui antes da prisão de Paulo e Silas, que vai de 11 a 15, né? Falar sobre a conversão de Lídia em Filipos. E eu tentei ler, tentei não, eu li, né? E reli pra ver o que Deus queria falar aqui nesse trecho, né? Porque Deus tava... Paulo e Silas estavam navegando, estavam na viagem, acho que mostra um pouco do dia a dia deles, que eles foram procurar um lugar de oração, encontraram umas mulheres, uma galera ali, começaram a conversar, né? E fala assim, a partir do 14, ó. Uma das que eu vi era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Então, eu entendo que ela já era convertida, de certo modo, né? Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Eu tava lendo aqui uma descriçãozinha da Lídia, né? Era uma mulher destacada, uma destacada mulher de negócios, e era temente a Deus, né? E recebeu Paulo e Silas, né? E Timóteo. Então, o que eu fiquei pensando, e que acho que Deus quer falar aqui também, nesse momento, é sobre o corpo de Cristo, né? Que, às vezes, todos nós somos missionários, sim, no sentido de falar de Deus, de ser um testemunho, né? Mas nem todos nós podemos ser missionários em tempo integral, né? Porque, senão, não teria aqueles que enviassem dinheiro, suporte, né? Pra poder, né? Doações, pra poder que esses missionários fizessem a obra, né? E a Lídia, aqui, por ser uma mulher de negócios, né? Tinha um certo poder aquisitivo. E eu acho que ela se viu aqui na função, né? Ou no objetivo, né? De hospedar o Paulo, o Silas e o Timóteo, né? Porque, talvez, eles não tinham nem, às vezes, onde ficar, ou tinham pouco dinheiro pra pagar pra uma hospedagem. E eu acho que, na nossa vida cristã, também é assim. Às vezes, tem pessoas que têm bom poder aquisitivo, que são abençoadas por Deus, ou nem tanto assim, mas que abençoam missionários de, vamos dizer assim, missionários de tempo integral, pastores em tempo integral, porque, de certa maneira, Deus deu uma bênção, sei lá, financeira pra eles. E isso pode, acho que a gente, quando a gente recebe isso, a gente, de certa maneira, pode abençoar. Deus nos dá a possibilidade de poder abençoar outras pessoas com isso, né? E que não precisa ser missionário, ou alguém assim, mas alguém que esteja em necessidade, né, basicamente. Então, acho que fica essa lição, o toque aí do corpo de Cristo, onde todos nós somos um só, e cada um, às vezes, tem uma função um pouco diferente, mas a questão do evangelismo, de missão, eu acho que pertence a todos nós. Tá bom? É isso aí. Falou!